Sol Nulo Sol Nulo A mão que por ela passe Que ao menos a mão voçando A mão que por ela passe Com o externo calor brando O frio da alma disfarce Com o externo calor brando O frio da alma disfarce Senhor, já que a dor é nossa E a fraqueza que ela tem Senhor, já que a dor é nossa E a fraqueza que ela tem Dá-nos ao menos a força De a não mostrar a ninguém Dá-nos ao menos a força De a não mostrar a ninguém Amém?